Abertura estreia nesta terça às 21 horas, aqui na Tupi você vai rir até chorar. Abertura estreia nesta terça às 21 horas, Ray Canff, especial na Tupi, e logo depois, Chico Xavier, o Iluminado. Fique na Tupi, sempre o melhor programa. Conversa de Botequim, solução para todos os problemas da humanidade, e um grande problema para muita gente. Estreia nesta quarta às 21 horas, aqui na Tupi, com João Roberto Kelly, etc, 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 no veloz. Chico Xavier, uma criatura como o ser humano, é tão grande, uma das criaturas maiores que eu já vi. A vida, a mensagem espiritual, a palavra de paz de Francisco Cândido Xavier, o Iluminado. Chico Xavier especial, nesta segunda, logo depois de Ray Canff, aqui na Tupi. O boicote das donas de casa cresce dia a dia. O negócio é forçar a baixa dos preços. Por enquanto, as donas de casa estão ganhando a batalha. E é sobre como entrar na luta que elas vão falar. Pela terceira vez, São Paulo vira manchete no comércio maldito de córteas. Saiba quem pagou dois milhões pelos lindos olhos verdes da menina morta. Um menor rebelde, mesmo tendo paz, casa e comida, pode ser entregue à justiça por desvio de conduta. Programa Flávio Cavalcante, neste domingo, oito da noite. Este é o timaço que em breve a Tupi colocará em campo. Seu nome? Linda Castelo Branco. Vicenta Pérez. Giovanna Roy. Silvana Fabinho. Zane Miranda. Cristina Rufo. Lúcia Scheibe. Vera Vilma. Paula Mendes. Cristina Nery. Viva o Ross. Apertura. Estreia nesta terça às 21 horas. Aqui na Tupi, você vai rir até chorar.